Passa, puxando. Vamos juntos aí com a sua planha, né? Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. É o meu de Tiago saiu. Continue à direita e depois vire à direita. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Descobre-mails. Descobre-mails. Je me enjejeuse que je m'arrive, que tu me enjejeu. Três vezes eu vou te me enjejeu. Só tiver um posto aí pra parar é bom hein, eu preciso posto Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Mas é o último Isso é um ok ou não? Você que sabe Acho que o Pekanelas está abastecendo ainda Puxa o bonde, Gabi ose escuridão Abreu Abreu Puxa o trem Do outro Do outro Largo Olha que escuridão Eu e o Pecanelas O Pecanelas é igual eu Eu ia dar uma acelerada Continue à esquerda E depois continue em frente Vi Depois ele até saiu Siga em frente Fale em frente Não, é o farol que não fica. Ah, acho que não melhora. Acho que não, não, não é o chão. Não, não é o chão? Se bem quente. Não, não, não. Congestionamento! Valeu! Eu tava comendo amendoim aqui, quase que não sai. Que que falou agora, cê viu? Só foi esse cara aí? Vai engasgar aí, hein? Não, mas aparece ali em cima, né? Eu vou descarar o que é engraçado. Que? Ai, oh my god! Eu vou descarar o que é engraçado. Olha, o Pecadela está lá atrás. Nem dá pra dar a câmera, o que é escuro? Mudar. Aí não vai ficar quente. Ah, sim. Eu espero. Eu espero. Eu vou ver o pessoal que faz isso aí. O pessoal, né? O que é? O que é? O que é? Eu tenho que tirar. Não tem que ir, não, foi? Só falando aí? Eu vou vergonha, né? Eu torno da sua, né? O que? Meu cabelo não está nem aparecendo Não sei Então Passou É, mas não fala nada Charol Ela parou no poço e depois saiu Ela parou no poço Uma viagem que ela parou no poço depois saiu Mas a pessoa falou que parou no poço Continue à direita E depois vire à direita Ai, ai Pode ser latão, hein Vire à direita Relaxa Será que você nunca fala, né? Continue à direita E depois vire à direita Ufa, quase não deu tempo Esqueci de avisar, né? Não, mas é porque eu estava correndo mesmo Tô chegando Tô chegando Tô chegando Mas ele estava nessa viagem Vire à direita Ah, eu vou aqui É, na outra... Espera Eu vou ter que fazer propaganda Eu vou ter que fazer propaganda Prepare-se para virar à esquerda Pessoal, depois assiste os nossos vídeos lá no YouTube No comboio das coleguinhas E a gente posta lá as barbeiragens que a gente faz aqui Tô chegando Beleza Beleza Prepare-se para virar à esquerda Oi? Vire à esquerda Acho que eu falei o YouTube Sem querer acertei um forte aqui Aqui termina o concurso Mobilidade Vire à esquerda Tchau.